A Assembleia Nacional do Equador pode votar hoje o relatório do projeto de lei que prevê permitir o aborto em casos de estupro no país. Um grupo de mulheres protestou com cartazes e faixas que defendem a lei sobre a permissão da interrupção da gravidez em decorrência de estupros. Toda morte por abortos clandestinos, toda maternidade forçada de sobreviventes de estupro é sua responsabilidade, deputados, dizia uma das faixas. Cartazes de grupos anti-aborto diziam que qualquer que seja a circunstância da concepção é uma vida e o aborto mata um inocente. Nos últimos meses, o Parlamento Equatoriano debateu o tema e gerou dois relatórios que prevêem a possibilidade de interrupção da gravidez em casos de estupro. Foi formada a maioria que defende a permissão para que meninas e adolescentes menores de 18 anos vítimas de estupro possam fazer a interrupção voluntária da gravidez até 22 semanas de gestação. Já a minoria apoia o projeto que permite o aborto até seis semanas de gestação para mulheres maiores de 18 anos e até 12 semanas para menores de 18 anos.